E aí pessoal, beleza? Eu vim estar falando um pouquinho aí de um assunto aí que vem toda hora me estar falando, alguém vem me perguntar sobre isso, que é o jogo The War Z, e que até virou uma polêmica aí, que ele foi lá pra Steam e foi recusado depois de um tempo, que pra mim a ideia total daquele jogo ali, aquilo nem é um jogo, aquilo é um gabarito de um jogo, é como se fosse, né, só a estrutura de um jogo, e o pessoal já acabou comprando, comprando com preço absurdo, já vi pessoas falarem que pagaram 130 e poucos reais nesse jogo, não quer dizer que eu sou de pobre nem nada, mas a questão é que você vai comprando um jogo que está no alfa, tão caro, pra depois agora, com toda razão, né, estar reclamando, porque o jogo não funciona, porque o jogo dá bug, porque o jogo tem rag, porque o jogo não tem survivor, não tem nada, mas, é, fazer o que, meu? Isso é conhecido muita coisa aí, tem muitos outros jogos aí que vai acontecer aí, a dica que eu estou dando aí pra vocês aí, também minha opinião, é não compre jogo assim, se você tem um profundo conhecimento assim do que o jogo está te proporcionando, né, se ele realmente vai estar fazendo isso e tal, a gente viu até vários e vários argumentos aí de outras pessoas que, que dizem que as imagens lá do RZ não eram do jogo, e, e, eu acabei vendo alguns vídeos também daquele jogo, eu não cheguei a jogar o jogo, não sou trouxa de comprar, nem agora, né, que agora tem emulador, né, pra vocês terem ideia, gente, tem emulador, tem servidor pirata desse bagulho, né, desse jogo, e o servidor pirata sabe quantas pessoas cabem? 2 mil pessoas, isso que um servidor aguenta, e sendo que, lá no original, cabe 100, então, é só pra vocês terem uma ideia de como a diferença, mesmo que uma pessoa que pegou o jogo, um jogo, pegou o mesmo jogo, né, e pegou e deu mais, deu mais espaço, coube mais gente, tudo aquilo ali, e a opinião que vai acontecer é o seguinte, é, os caras vão chegar, vai ter todo esse problema, só que, as pessoas vão esquecer, eles vão tentar arrumar o máximo possível daquele jogo, eles vão tentar fazer o possível lá, porque tem uma galera reclamando, né, e se não, se tiver reclamando demais, eles vão ter que tomar uma atitude, ou alguma coisa vai acontecer, claro que eles estão banindo gente que recusou, né, o dinheiro, pediu seu dinheiro de volta do jogo, eles estão recusando da empresa, então você não vai poder, comprar nada do, daquela empresa e tal, aí se você recusou, você também não deveria comprar mais nada mesmo, outra coisa, antes de comprar qualquer jogo, saiba da empresa, né, saiba se a empresa, não foi comprada, ou se tá quase falindo, ou se tá alguma coisa acontecendo, porque geralmente a gente tá tendo essa, esse mercado aí, tá sendo sempre aquela, coisa muito, ahn, você tem que perceber o que tá acontecendo, se você ver que uma empresa foi comprada pela outra, você vai ver que aquele jogo não vai se tornar mais aquilo, aquele jogo vai se tornar, diferente, de uma maneira que aquela outra empresa que comprou, ahn, deixe, deixe o jogo, do jeito que ela quer, então não vai ser o jogo original, que você gostou e tal, então é muito importante você sempre tá, analisando esse tipo de coisa aí, que tá acontecendo aí, no mundo do mercado dos jogos e tal, mas voltando aqui ao assunto do jogo, eu acho que, o jogo não era pra ser vendido, jamais, um jogo que tá em alpha, cara, como é que um jogo em alpha pode ser vendido, não pode, e outra coisa, não pode ser, já acabou mentindo, pras pessoas que compraram o jogo, sendo que prometiam uma coisa, e como vocês estão vendo, é outra coisa, isso é, total desconsideração com seus fãs, futuros fãs, não sei se, mas tem trouxa pra tudo, né, todo mundo quer virar fã de, de quem soca a cara dele, cospe na cara, e, e o cara continua, é, abaixando a cabeça, isso é a pior merda que você faz, ver em tudo que é que é o lugar, mas, voltando aqui ao assunto, é, o final aqui, o jogo da Steam, é, que tá lá na Steam, eu acho que se o jogo voltar, eu acho que o jogo deveria entrar pela aquela votação, sabe, daquela, tem uma área lá da Steam, que você volta pra ver se o jogo vai ser vendido pela Steam, eu acho que deveria ter ali, pra ver se o pessoal realmente concorda em ter aquele jogo vendido na Steam, porque as vezes, a gente vê lá, vê aquele jogo lá e tal, vê aquela propaganda lá, que não, a gente sabe que não é aquilo, e acaba comprando, se decepciona, né, e isso vai acarretar pra vocês aí também, é foda, e outra coisa aí, que eu tava até comentando com o pessoal, e surgiu até a ideia de, de que é o seguinte, algumas pessoas chegam e falam, é, o Arzim vai ficar, o Arzim vai ficar bom quando tiver carro lá, não sei quando, acho que é o ano que vem, não sei, alguma coisa assim do jeito, mas, porra, você comprou um jogo pra ficar bom lá, não sei aonde, velho, por causa de um carro, e se esse carro aí for uma DLC, e se todas essas mudanças aí, que vocês estão querendo, for uma DLC, for uma expansão do negócio, então vocês vão tá pagando, vocês vão pagar de novo, e as vezes, né, as vezes, se ela não prometeu, nem o que, o jogo, imagina uma expansão, pensem no meu comentário final aí, espero que vocês, reflitam, e, isso é pra ser debatido, isso não é pra, ser dito, ah, ele tá falando a verdade, ou não, ele tá, mentindo, ou tá falando, não sei o que, isso é pra você, raciocinar na sua cabeça, entendeu, sempre qualquer argumento, qualquer opinião, você não deve, acatar aquela opinião, ou recusar aquela opinião, você deve, principalmente, mentalizar, e decidir, qual, se você, gostou dessa opinião, se você acha ela verdadeira, ou não, se não for verdadeira, você esquece, se for verdadeira, você continua, e dá bola, então é isso aí pessoal, até mais,